E aí, Pichano, o que é que isso aqui é, Pichano? Boa tarde, tá assustado com alguma coisa, você quer entrar, hein? Quer entrar? Então entra, rapaz. Peraí, deixa eu abrir o porta pra ti. Entra. É o gato preto e branco, rapaz. Que coisa mais linda, meu pai. Tchau, tchau, gatinho.